IBP Kids Online IBP Kids Online Estou contente porque Cristo me amou Estou contente porque Cristo me salvou Esse é o motivo da minha alegria Por isso canto dia, noite, noite e dia Estou contente porque Cristo me amou Estou contente porque Cristo me salvou Esse é o motivo da minha alegria Por isso canto dia, noite, noite e dia Vou lá dançar, vou lá dançar Com Jesus Cristo nada vai me parar Levante as mãos, quem vai subir? Não quero ver ninguém ficar parado aqui Todo chavere, 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 chavere Todo, 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 todo chavere Ei, ei, ei Todo chavere, 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 chavere Todo, 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 todo chavere Ei, ei, ei Dou um passinho para frente Dou um passinho para trás Jogo as mãos para cima, todo eu te amarei, te amarei Dou um passinho para frente, dou um passinho para trás Jogo as mãos para cima, todo eu te amarei, te amarei Muito legal, bem legal, Jesus é sensacional Tem poder, basta crer, te livrar de todo mal É amor, ele é paz, salvador, é demais Criador, tudo faz, alegria ele traz Dele vem energia que me contagia Sim, ele é razão da minha alegria Viver com Cristo é a vida mais bacana Tcheverê, Tcheverê, ele te ama Tudo Tcheverê, 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 Tcheverê Tcheverê, Tcheverê Tudo Tcheverê, Tcheverê Tcheverê, Tcheverê, Tcheverê Tcheverê Tudo Tcheverê Tcheverê, Tcheverê Kuto 7 a 12 E aí, gente, vocês sabem o que significa tcheverê? Super legal! E agora que já sabem o significado dessa palavra em espanhol... Bom dia, crianças, como vocês estão? Vamos louvar hoje o Senhor, o único que é digno de toda honra, glória e louvor. Amém? Amém, nosso Deus E seu eterno amor Nós seremos abalados Nós seremos abalados Nós seremos abalados Na batalha perdão e seremos de fé Se exércitos e retornados Nós seremos abalados Nós seremos abalados Nós seremos abalados E a imensa escuridão Não temerá o nosso coração A esperança nasce como a luz Deus é o vencedor O grande é em nosso Deus E em seu eterno amor Nós seremos abalados 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 Ainda que a figueira não floresça e não dê fruto às videiras Mesmo que a colheita de azeitonas não dê em nada Ainda que os campos fiquem vazios e improdutivos Mesmo que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios Mesmo assim eu alegrarei no Senhor e exultarei no Deus de minha salvação Então vamos declarar Confia no reino nosso Deus E seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Confia no Deus E nosso Deus E seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Ei crianças, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Tia Thaís E eu gostaria de dizer a vocês que a Tia Thaís está com muita saudade de vocês Que a Tia Thaís está com muita vontade de estar junto com vocês Mas infelizmente nós sabemos que nesse momento não é possível, né? Eu peço que todos vocês tenham um pouquinho mais de paciência, né? Para ficar em casa, porque esse momento é um momento muito delicado Então, precisamos ficar em casa, né? E nós precisamos ser obedientes às nossas autoridades, né? E em breve nós estaremos juntos Em breve nós vamos estar juntos Podendo nos abraçar Podendo conversar com as pessoas, né? Com os nossos irmãos, com os nossos colegas Então, vamos começar a nossa administração de hoje, né? E antes de começar a administração Eu gostaria de fazer uma oração Pedir a Deus que possa nos abençoar neste momento Que possa falar aos nossos corações, né? Então, vamos lá Senhor nosso Deus, nosso Pai Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui diante de Ti Presente, Senhor, juntamente com essas crianças Obrigada, Senhor, pela oportunidade de poder ministrar a Tua Palavra De trazer, Senhor, a Tua Palavra a cada uma delas, Senhor Que o Senhor abençoe Que o Senhor cuide do coração de cada uma delas Que o Senhor prepare, Senhor Essa terra A terra que é o coração delas, Senhor Para que possa receber a semente E essa semente, Senhor Que a Tua Palavra possa vir a frutificar, Senhor Em nome de Jesus Eu te peço que abençoe cada uma delas Os seus familiares, Senhor Obrigada, Senhor Obrigada por este momento E fale aos nossos corações Amém Então, crianças Nós vamos falar um pouco Nesse momento, né O momento da ministração Da palavra Nós vamos falar sobre armadura Antes de falar sobre armadura Eu queria falar sobre batalha Porque Quem se lembra Lá na Bíblia Conta a história De alguns soldados Os soldados romanos Lá na época de Jesus E esses soldados E esses soldados Eles usavam uma armadura E essa armadura Era roupas bem pesadas Bem pesadas mesmo Que 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 é Pra que que servia essa armadura? Era pra proteger Esses soldados Que quando eles iam Para a guerra, né Combateram o mal Eles tinham que estar armados Eles tinham que estar preparados Para enfrentar a batalha E lá na Bíblia Sabe o que diz lá na Bíblia? Lá na Bíblia diz o seguinte Paulo Traz Faz essa comparação Com essa armadura Com a nossa vida Com a nossa vida espiritual O que que acontece? Hoje em dia A gente tem muitos inimigos, né E esses inimigos Eles querem Nos atrapalhar Na nossa vida Atrapalhar Os nossos familiares E aí Eles querem Esse inimigo Que é Acabar conosco E como que a gente Pode fazer Pra que esses inimigos Não Não nos ataque Não esteja conosco Então a gente tem que Nos revestir Com essa armadura E essa armadura Sabe qual que é a armadura? Essa armadura É a palavra de Deus Exatamente É a palavra de Deus E lá na Bíblia Tem um versículo Que está em Efésios Olha só Lá na Bíblia A Bíblia Todo mundo tem Bíblia Quem tiver Bíblia Pode abrir E lá na Bíblia É Fala o seguinte Em Efésios Capítulo 6 Versículo 13 Olha o que que fala Lá em Efésios No capítulo 3 13 Portanto Tomai Toda a armadura De Deus Para que possais Resistir No dia mau E depois De ter Desvencido tudo Permanecer Inabaláveis Então A palavra de Deus Que está na Bíblia Que está lá em Efésios Está dizendo Para que? Para a gente Nos revestir Dessa armadura E essa armadura É uma cobertura Muito especial Uma cobertura Que nos possibilita De vencer o mal Para que nenhum mal Chegue perto da gente Para que a gente Possa ficar Livre do mal E hoje em dia A gente sabe Que o mal Está rondando As nossas famílias Está rondando Os nossos lares Né? Os nossos pais Com o que? Trazendo tristeza Trazendo brigas Para dentro Da nossa casa E isso Não é legal E isso Não faz parte Do propósito De Deus Para as nossas vidas Não é verdade Crianças? Então A gente tem que Nos revertir Com essa armadura Para que esse mal Para que esse mal Não atinja A nossa família Amém? E tem uma outra Passagem bíblica Que está lá Em 1 Pedro Que está lá Em 1 Pedro Quem tiver a Bíblia Abre as Bíblias Né? Está lá Em 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 8 Então vamos lá Cede sóbrios E vigilantes O diabo Vosso adversário Anda em derredor Como o leão Que ruge Procurando Alguém Para devorar O que que quer dizer Nesse versículo Aqui de Pedro Que Quem é nosso inimigo Quem é nosso adversário O diabo O diabo É o nosso inimigo E que que na Bíblia Está falando Que ele é Como um leão Que ruge Um leão Brabo Feroz Que está com fome E ele quer Nos devorar E sabe como Que o inimigo Faz Isso? É Colocando brigas Dentro da nossa casa Colocando Desobediência Colocando Discórdia Tristeza Tudo isso Nos afasta De Deus E faz com que A gente chegue Mais perto Do inimigo Do nosso adversário Por isso Que a gente Tem que nos Revertir Com a Armadura De Deus Com as armaduras De Deus E qual é a mesma Armaduras que Deus Deixa pra nós? A palavra Dele A sua palavra A palavra De Deus É a nossa armadura E outra coisa Que ele nos deixou Sabe o que Que Jesus Deixou pra nós? O Espírito Santo De Deus E o Espírito Santo De Deus Ele vai Nos ajudar A nos Revestir Com essa armadura O Espírito Santo De Deus Vai nos ajudar A estar mais Próximo De Deus Pra que o inimigo Não nos ataque Pra que os inimigos Não cheguem Perto de nós Pra que o inimigo Fique bem longe Da nossa família Da nossa casa Então por isso Que a gente tem que Nos revestir Da palavra De Deus Amém? Continuando Tem um outro Versículo Que está lá Em Tiago Que está lá Em Tiago Capítulo 4 Versículo 7 Sujeitai-vos Portanto A Deus Mas resiste Ao diabo E ele Fudirá De vocês O que Tiago Quer dizer Aqui Nessa passagem Que Nós Temos que Nos sujeitar A Deus O que Quer dizer Sujeitarmos A Deus Quer dizer Que nós Devemos Obedecer A Deus Pra que A gente Possa Ficar mais Próximo Dele E com isso Sabe o que Que acontece? O inimigo Fode da gente O diabo Ele não Resiste Aquele Que Vive Em obediência A Deus E Nós Temos Que fazer Sabe Como que a gente Pode ficar Em obediência A Deus Fazendo Uma oração Pedindo Pra que Deus Nos ensine E nos ajude A ficar Firmes Na sua Palavra Na leitura Diária Da Bíblia Pedir O papai E a mamãe Pra fazer Pra nos ajudar Na leitura Diária Pra entender O que a palavra De Deus Tem pra nossas Vidas E assim A gente vai conseguir Obedecê-lo Pra finalizar Como que a gente Pode Ficar Vencer Essa luta Essa batalha Essa batalha Espiritual Sabe Como a gente Pode vencer Como a gente Começou falando A gente pode Combater E vencer Essa luta Vocês acham Que é com brigas Você acha Que é com Discussões Não Sabe como Que a gente Pode vencer Essa batalha É com a Palavra De Deus Como a Tia Thais Falou É obedecendo Ao Deus E quando a gente Tá em obediência Quando a gente Tá Andando Segundo A palavra De Deus Conforme A Bíblia Ele Nos ajuda A combater Esse mal A Bíblia A palavra De Deus É uma arma Eficaz Pra gente Vencer Essa batalha Pra gente Vencer O mal Então Quando Quando O mal Estiver Ao nosso Derredor Como o leão Que ruge O que a gente Tem que fazer Correr Pros braços Do pai Correr Pra Bíblia Pedir Que o Espírito Santo De Deus Nos ajude Nos oriente Pra que a gente Possa Estar Sempre Do lado De Jesus E ele Vai nos ajudar A vencer Essa batalha A vencer Todo mal A vencer Toda doença O Senhor Jesus Vai nos ajudar A vencer Se a gente Estiver Em obediência Pra que a gente Possa Estar Livre Do mal Pra que a gente Possa Estar Livre Do nosso Adversário Do nossos Inimigos Então Vamos fazer Uma oração Pedir a Deus Que nos abençoe Que nos guarde Senhor Nosso Deus Nosso Pai Obrigada Senhor Por mais um dia Obrigada Senhor Por essa palavra Louvado Seja o nome Do Senhor Porque Só o Senhor Pode nos salvar Só o Senhor Pode nos dar Vitória Senhor Só o Senhor Pode nos ajudar Contra o inimigo Senhor Senhor Deus Nós queremos Engrandecer O Seu nome Senhor Porque o Senhor É digno Digno de toda honra Digno de toda glória O Senhor Nos ajuda Contra os inimigos Senhor Então venha Venha nos ajudar Senhor Contra os nossos inimigos Senhor Nos liberte Senhor De todo mal Cuida Senhor De cada criança Cuida de cada uma delas De cada família Senhor Os abençoe Os guarde Os livre Senhor De toda injustiça De todo mal Senhor Quero colocar a vida De cada criança Na tua presença Que o Espírito Santo Do Senhor Possa alcançá-la Senhor Nesse momento Senhor Deus Que a semente Que foi lançada Senhor Possa vir a germinar Senhor No lar de cada uma delas É o que eu te peço Em nome de Jesus Obrigada Senhor Obrigada Crianças Muito obrigada Pela companhia De vocês Que Deus abençoe Cada um de vocês Abençoe a família De vocês Dê a vocês Uma boa semana Uma semana Abençoada E que vocês Possam estar Firmes Firmes Na palavra De Deus E se vocês Estiverem firmes Na palavra De Deus Vocês vão conseguir Vencer Todos os inimigos E todos os adversários Amém? Então Um beijo Para vocês E até a próxima Fiquem com Deus Deus Os abençoe Conto 3 a 6 Bom dia Amiguinhos Como que vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem Então Hoje a gente está aqui De novo Juntos Para a gente poder Adorar o nosso Deus Certo? Eu espero que vocês sejam Muito animados Então tipo assim Se alguém estiver com sono Ou estiver desanimado Pode acordar Já pula da cadeira Estica para cima Estica para um lado Para o outro Para a gente Adorar o nosso Deus No culto de hoje Né gente? Espero que vocês estejam Tendo um bom domingo Já chamam os pais Para a gente Junquem-os Com toda a família E adorar a Deus Então Mas antes da gente Adorar a Deus Gente A gente tem que fazer uma coisa Né? O que vocês acham que é? Exatamente A gente tem que orar Então galerinha Vamos todo mundo Fechar os olhinhos Prestar atenção Para a gente poder Ouvir a voz do Espírito Santo Aliás Antes da gente chorar Tem uma coisa Que eu queria falar Eu não sei se vocês sabem Mas o Espírito Santo Fala muito baixinho Muito baixinho Muito baixinho Então Antes da gente começar A gente tem que sempre pedir Assim ó Para Jesus abrir os nossos ouvidos Para a gente poder ouvir a voz do Espírito Santo Então eu pergunto para vocês Amigos Se o Espírito Santo Fala baixinho Se a gente vai prestar atenção Em outras coisas A gente vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo? Ih Eu acho que não Então A gente precisa prestar atenção E ó Ficar bem atento Para ouvir o que Jesus quer falar No nosso coraçãozinho hoje Tudo bem? Então vamos lá Papai, mamães, crianças Todo mundo de olho fechado Para a gente poder orar e conversar com Jesus Combinado? Então vamos lá Senhor Jesus Eu te agradeço pela sua presença Eu te agradeço pela sua bondade Eu oro para que o Senhor fale com cada um de nós Jesus Abre os nossos olhinhos Para que a gente possa ver a verdade Destampa os nossos ouvidinhos Para que a gente possa ouvir a sua voz E fala no nosso coraçãozinho Para que o Senhor venha morar dentro de nós Amém Então, galerinha Hoje a gente vai ver uma historinha Muito, muito legal Que é a historinha de Jesus Quando ele vai para o deserto Mas antes da historinha A tia Ju não é muito boa de desenhar Então eu vou chamar a tia Alice Para poder me ajudar a desenhar Tá bom? Então A gente vai fazer Vai contar a historinha de Jesus Olha aqui A historinha de Jesus Quando ele vai para o deserto Depois que Jesus foi batizado Lá por João Batista Nas águas do Rio de Jordão Deus mandou ele para o deserto Para uma área bem afastada Para um lugar bem longe E aí Lá quando ele estava no deserto Ele já estava 40 dias Sem comer Nem beber água Nossa Deve ter sido muito difícil E quem será que apareceu? Quando ele estava lá No deserto Quem é esse, gente? O inimigo O inimigo apareceu Quando ele estava lá no deserto E aí O que o inimigo foi lá fazer? O inimigo foi tentar Jesus Sabe? Jesus estava lá A gente estava com fome Estava com sede A gente estava 40 dias no deserto E o inimigo foi para fazer o que? Ele queria fazer com que Jesus pecasse Porque se Jesus pecar Ele ia ver assim Ah, o filho de Deus não é bom Ele não é Não é tão inteligente Ou esperto Eu sou mais esperto Que o filho de Deus Ele queria enganar Jesus Mas Jesus era mais inteligente Jesus era muito mais inteligente E Jesus era amigo de Deus Então Olha o que vocês acham que aconteceu Como Jesus estava com fome Sabe o que o inimigo falou no começo? Ele falou assim De primeiro lugar Foi Ele falou assim De primeiro lugar Jesus Se você é o filho de Deus mesmo Faz o seguinte Está vendo essas pedras Que estão aí no chão? Você vai transformar essas pedras Em pães Para você comer Aí O que vocês acham que Jesus falou? Jesus falou assim Não, 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 não Eu estou de jejum Vocês sabem o que é jejum, crianças? Jejum É quando a gente fica um tempo Sem comer Ou sem fazer alguma coisa Para poder ouvir mais a voz do Espírito Santo Então Jesus estava de jejum E o diabo queria que ele comesse E é pecado comer pão, crianças? É claro que não, né? Deus que criou o pão Só que naquele momento Jesus não podia comer o pão E aí sabe o que Jesus falou? Para o diabo Ele falou assim Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que vem da boca de Deus Isso é um versículo que está aqui Aqui na Bíblia Então É por isso que é muito importante A gente conhecer os versículos da Bíblia Porque aí quando o inimigo quiser falar alguma coisa Para nos atormentar Para não deixar com medo Para fazer com que a gente peque A gente vai falar assim Não, 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 não Na Bíblia fala Que não pode fazer isso Por causa disso e disso e disso Vocês entenderam? E aí depois O diabo viu assim Hum Jesus conhece da palavra de Deus Então o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou falar um versículo para Jesus Então Quando o diabo percebeu isso Ele fez o seguinte Ele levou Jesus Olha aqui Levou Jesus para a cidade santa Para um lugar alto E falou assim Pula daqui Até lá embaixo Porque na Bíblia diz Que o Senhor fará porque os anjos vão E te ajudem Mas olha só como é que o diabo foi esperto Ele falou assim Uma coisa da Bíblia contra Jesus Mas vocês acham que Jesus cedeu? É claro que não Jesus conhece muito da Bíblia Mas aí Jesus respondeu assim Mas também está escrito Não tentes o Senhor teu Deus Aí o diabo foi com o versículo E Jesus falou Não, 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 não Porque na Bíblia também diz isso E é por isso que nós temos que estar atentos Na palavra de Deus E aí por último o diabo já estava Não, eu tenho que acertar alguma coisa Sabe o que o diabo fez? O diabo levou ele Num monte muito, 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 muito alto E ele viu todos os reinos da terra Todos os castelos Todos os tesouros Viu todas as coisas E o diabo falou assim O inimigo falou assim pra Jesus E Jesus, ó Se você for me adorar Você vai ter tudo isso aqui Um tanto de castelo Mas sabe bem o que Jesus fez? Jesus foi e falou assim Mas está escrito na Bíblia Só adore a Deus E só a Ele preste culto E aí depois que Jesus falou isso O Jesus virou pro inimigo e falou assim Inimigo, agora vai embora e sai daqui E sabe o que aconteceu? E o inimigo foi embora Porque Jesus resistiu às tentações do inimigo E de fazer Jesus pecar E vocês sabem o que aconteceu depois disso? Depois disso vários anjos desceram do céu E fizeram um banquete pra Jesus E aí Jesus foi, pôde comer E continuar a vida dele Na verdade, crianças Foi só depois que Jesus foi pro deserto ser tentado Que Ele começou a fazer todo o ministério dele Exatamente Exatamente porque Ele foi e ele mostrou assim no coraçãozinho dele Que ele era uma pessoa obediente a Deus Temente a Deus E Jesus é Deus, né gente? Também Jesus é o único que é 100% santo Então, crianças O que a gente pode aprender com isso? Com a historinha de hoje? A gente pode aprender Que primeira coisa O inimigo Ele conhece da Bíblia Ele teme a Deus Mas ele não é fiel a Deus Mas ele conhece a Bíblia E ele quer o nosso mal Ele quer o nosso mal Então, como é que a gente tem que fazer? A gente tem que, ó Sempre ler a Bíblia Pra conhecer os versículos na nossa cabeça Pra aí a gente poder lutar contra o inimigo Quando ele vier querer afetar a gente Querer fazer a gente pecar A gente vai saber na Bíblia Que ele é errado E a gente não vai pecar E gente, tem uma coisa Aqui, ó A gente desenhou o inimigo com chifre Vermelho Mas, às vezes, na vida real Ele não aparece desse jeito Ele aparece como uma brincadeira ruim Pois é Ele aparece com um amiguinho Querendo fazer uma coisa ruim com você Te chamando pra, às vezes, matar a aula Te chamando pra fazer uma sacanagem com alguém Pegadinha chata Sabe aquelas brincadeiras ruins? Às vezes ele aparece como um desenho Como um desenho que tem coisas que não agradam a Jesus Ele aparece de várias formas, sabe? Porque ele quer o nosso mal Então, nós temos que estar sempre atentos Pra gente poder saber a Bíblia E poder ir contra Porque sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala, assim, ó Que nós temos uma armadura Como se nós tivéssemos um exército E sabe o que é a nossa espada? A espada que a gente usa pra lutar contra o inimigo? A, ó A Bíblia A palavra de Deus A palavra de Deus Ela é a nossa espada Que a gente vai usar pra lutar contra o inimigo Então, o que a gente aprendeu hoje é Que a gente tem sempre que estar lutando e aprendendo da palavra de Deus Pra gente poder lutar contra o inimigo Porque ele quer o nosso mal E que a gente sempre tem que contar com Deus, sabe? Pra gente aprender mais sobre ele Querer ser uma cada vez mais amiga de Jesus E sempre convidar Jesus pra morar no nosso coraçãozinho Amém, crianças? Então, pra gente finalizar A gente vai fazer uma oração Tá? Então eu quero que todo mundo Todo mundo coloque a mão no coraçãozinho Pra gente poder fazer essa oração Quem já fez uma vez, tá tudo bem E quem não fez Eu quero que vocês façam com, sabe? Com confiança em Jesus Pra Jesus vir morar no nosso coraçãozinho Tudo bem? Então vamos lá Senhor Jesus Eu te agradeço pelo culto de hoje Eu peço pra que essa palavra Venha ficar no nosso coraçãozinho E Jesus O Senhor conhece os nossos corações Então eu peço pra que Aquele coração que o Senhor ainda não mora dentro de nós Que o Senhor vá morar Jesus dentro da criança Do papai Do mamãe Do tio Seja de quem for Que o Senhor vá habitar dentro dos nossos corações E guiar os nossos caminhos Que a gente venha aprender cada vez mais Sobre a palavra de Deus Pra que a gente possa resistir ao inimigo E ele fuja de nós Senhor Cuida da nossa semana Cuida da nossa família E que a gente venha cada vez mais Conhecer mais sobre o Senhor Eu oro em nome de Jesus Te agradeço e te louvo Amém Amém, crianças Muito obrigada Então olha aqui A gente fez uns desenhos Pra vocês entenderem mais E outra coisa Até a Tia Alice mesmo falou Domingo passado Que a gente ia Ó, perguntar Quem é a Bíblia E aí Vocês estão lendo a Bíblia, crianças Igual a gente falou Na história de hoje É muito importante Ler a Bíblia E conhecer sobre a palavra de Deus Porque ela é a nossa espada Então ó Quem não deu É pra começar a ler Todos os dias Nem se for um tiquinho só Pra gente ficar mais amiga de Jesus E conhecer mais sobre Ele Tá bom? Muito obrigada Gente por ficarem aqui Fiquem com Deus E um beijo Tchauzinho 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 Tchauzinho